Com o apoio da ESMAM. Profissionais da saúde de Porto Alegre usam a arte para melhorar a adesão ao tratamento contra a tuberculose. A doença é transmitida pelo ar e afeta quase sempre os pulmões. O tratamento é longo e tem alta taxa de desistência. Porto Alegre é a terceira cidade do país na quantidade de casos de tuberculose. São 1.400 novos casos por ano. Parte deles entre os moradores de rua. Jorge teve a doença, fez o tratamento e ficou curado. Mas conhece muitos que não tiveram a mesma disciplina. Tem muitos que tem medo de fazer até o tratamento, né? Que é um tratamento muito rígido. Tu não pode faltar de tomar as medicações. E é uma medicação ruim, né? De tomar. A base é 6 remédios por dia que tem que tomar. E muito ruim mesmo. Só que tem que ter boa vontade para fazer, né? Gostar, gostar da vida, né? Agora, a Prefeitura de Porto Alegre e o Ministério da Saúde lançaram um projeto para prevenir novos casos de tuberculose na cidade. Ele inclui a contratação de médicos e agentes de saúde. O objetivo é aumentar o percentual de cura dos pacientes. Hoje, pouco mais da metade deles fica curado. Outro objetivo do projeto é reduzir a taxa de abandono do tratamento. Hoje, um em cada quatro pacientes não vão até o fim. E a forma encontrada de fazer isso é através da arte. O candome é uma música de tambores. E essa música aqui fala do que sente, o candombeiro. Oficinas e apresentações artísticas vão ser feitas com a população de rua e também com equipes de saúde. Tudo para que eles não abandonem o tratamento. O que é a doença, qual remédio que eles precisam tomar. Isso eles têm conhecimento, né? Mas o que eles trouxeram é de que forma a gente poderia sensibilizar a maioria da população deles, que é o foco neste momento, para que desse continuidade e terminasse o tratamento.